Eu sou a Sofia, sou a Samara e você está no Planeta Sofia e Samara. O desafio de hoje vai ser na piscina quem pega mais fruta na colher. Gente, a piscina está muito fruta. O balde está cheio de fruta, a pessoa vai vir na colher e as plantas vai trazer na mão, porque nós não conseguimos. A gente também está aqui. Vamos começar, vai ser assim. As meninas vão, chega todas as duas, as três, fica aqui. Aí vão fazer o que? Quando eu falo é já, vai lá, pega uma fruta, coloca na colher e vem trazer. Quem terminar, quando terminar as frutas do balde, quem tiver com mais frutas aqui no prato é quem vai ganhar. Mas se eu derrubar, vou ter que pegar. Tem que pegar de novo, ir lá, leva a fruta para lá e volta de novo. Vamos lá, não pode trazer na mão, na colher. Um, dois, três, valeu! Eu vou levar na colher. Eita, a boca é assim. Não, na mão, cuida. Vai devagar para não cair, caminha, caminha. Aí mesmo, tem que colocar aí na colher. Se deixar cair, já sabe, né? Parece que eu ia chamar ela mais fácil. Vamos lá, dação, para chegar lá mais rápido. É, Zofia, coloca na colher, Zofia. É mesmo, esqueci. O meu caiu. Volta lá. Volta lá, Zofia. Corre, volta para lá. Volta para lá, corre. Devagar, Zofia, tu vai derrubar. Vem devagarzinho. Tem um operador. Vem devagarzinho, Zofia, olha para a tua cor. Devagar, que tu consegue, Zofia, vai. Tu está empatando com o Samara, Zofia. Corre. Corre. Concentra, Zofia, concentra. Calma, Samara. Vai, Zofia. Cuida. Bota lá, Zofia, devagarzinho, devagarzinho, olha. Vem devagarzinho, olha para a tua colher, Zofia, vem devagarzinho. Nada, corre. É, não, tem que chegar aqui, Zofia. É, eu não estou vendo, estou chegando quase aqui, viu? Não vale roubar. Concentração. Concentração. Devagarzinho, Zofia, tu consegue, devagarzinho. Vem, Zofia, com a minha, devagarzinho. Zofia, vem com o zoião. Aí depois nós vamos pesar, quem estiver pesado mais. Devagarzinho, devagarzinho, tu consegue. Vai, vai pegar. Pega aí, mamãe. Vai, mulher, que eu peço. Corre, Zofia, vai pegar. Minha tia disse que vai pesado, pega aí. Perdeu. Ah, não, Zofia está botando aqui, tem que botar lá. Eita, volta, Zofia, volta. A foto dela não conta. Gente, você é estravela, eu nunca derrubei nenhum. Perdei, eu volto de novo. Você está aqui. Não, volta. Não, para. Meu pé está pesado. Ei, não, solta. Volta, Zofia, tem que voltar, Zofia. Eu vou fazer o que pensa. Mais um, de beijão. Isso vai ser melhor, para nadar. Gente, eu com certeza vou ganhar. Está nadando, mas tudo cego, é melhor. Vai. Assim, ó. Rápido. Pega esse aqui, que eu tenho certeza que eu vou ganhar. Não, não vale não, tia. O quê? Não, tira a mão. Não vale não. Volta, volta. Pega a sua. Volta as duas. Volta as duas. Volta lá. Lá. Não, eu vou cair aqui. Não, tem que voltar lá. Esse é o Léa. Esse é o Léa. Terminou já. Mentira. Volta de novo. Volta de novo. Volta, Rani. Tá bom, é quanto tá agora? Dei, Zofia, vir, então. A última é de Zofia. Vem, Zofia. A última é sua. Vem, Zofia. Vamos contar. Vamos contar. Você tá pegando com a mão? Sim, vamos contar. A semana. Não, tá não. Tá sim, deixa aqui. Tá não. Tá sim. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Agora eu. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze, doze, treze. Ah, é por um, gente. Vai, Zofia. Um, eu peguei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, sete, oito, com o entalo, seis, nove, dez, pronto. A gente, a Zofia pegou sete, então eu ganhei uma, duas, três, quatro, uma, duas, três, quatro, um, duas, três, quatro, seis, sete, oito. Tchau, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tchau, Sofie. Oi, Tchau. 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 Obrigado.